Amigos Se a dor te toma por demais Se o mundo não te crê jamais Sabe, pois, que há alguém por ti Seja muito bem-vindo, nós estamos nesse momento em sintonia com todo o Brasil. Um minuto de um novo dia que está só começando, uma sexta-feira, e que seja uma sexta-feira de bênçãos, de graças, e vai ser. Esse programa já vai anunciar para você coisas boas, porque a gente vai buscar na palavra de Deus a força que você precisa para enfrentar grandes batalhas. E olha, temos enfrentado grandes batalhas em tempos difíceis, mas temos levantado a cabeça a cada dia, E esse programa tem sido força para muitos corações que estavam ali, desanimados, ao longo do caminho, deixados ao longo do caminho. A grande característica do Conta Comigo é trazer filhos e filhas de Nossa Senhora de volta ao coração da mãe, aos braços da mãe. E ao longo desse programa, nessas duas horas, você vai fazer uma experiência muito linda, de se deixar amar pelo coração da mãe. Durante muitos anos, eu tive no coração o desejo de termos um programa nas madrugadas que fosse católico, para a gente poder falar sobre o amor de Nossa Senhora, que a gente pudesse rezar o terço juntos, que a gente pudesse ter a Santa Missa aqui, nesse lugar, que se torna, ao menos uma vez por semana, um lugar ainda mais sagrado. No próximo programa, amanhã, nós vamos ter a presença de Dom Fernando, e Dom Fernando Figueiredo vai celebrar a Eucaristia. E nós estamos numa grande preparação à indulgência plenária. O Papa, no domingo, ele vai oferecer a Eucaristia como um grande encontro de todos aqueles que estão necessitados de misericórdia, de perdão. E ele vai conceder a todos os católicos do mundo a indulgência plenária. Vai ser um momento muito especial, 5 horas da manhã, transmissão ao vivo, aqui pela Rede Vida, a Missa de Indulgência Plenária, concedida pelo Papa Francisco. Mas, nós vamos ter, antes desta Missa solene com o Papa Francisco, lá na Basílica de São Pedro, nós vamos ter aqui, nesse nosso estúdio, com Dom Fernando Figueiredo, no programa de amanhã, nós vamos ter a Santa Missa. E nós estamos nessa preparação imediata, ao grande momento de recebermos a indulgência plenária. Hoje, eu vou trazer um padre, que ele é muito querido, muito querido nosso. O padre Rodolfo Camarota, da paróquia Sagrado Coração de Jesus, da Diocese de Campo Limpo, que pertinho de nós. E o padre, ele vem toda semana e vem com esse carinho, com esse amor. Bom dia! Obrigado por tudo, meu bom padre. Olha, você falava ali, estava pensando, me lembrei daquele trecho de um salmo, acho que é um salmo 30. Eu gosto muito, se dizia da dificuldade, a gente está começando um novo dia, né? Nessa madrugada, e a experiência é o choro dura uma noite, mas na certeza do amor de Deus, a alegria pode vir pela manhã. Acho que cada madrugada aqui tem sido essa experiência, a gente vê os testemunhos, as experiências que as pessoas vão partilhando, de gente que está vivendo essa penumbra, às vezes, né? Essa situação de lágrima, de dor, de dificuldade, mas uma certeza a gente tem que carregar. Hoje, talvez, eu esteja chorando, né? Talvez eu sinta dor por alguma situação, talvez alguém me feriu, me magoou, e alguns ainda não foram dormir. A gente está nos primeiros minutos aí, né? Quatro minutos desse novo dia, e aí a experiência é essa. Talvez você vá rezar essas duas horas com a gente, chorando, com uma dorzinha, um aperto, mas é isso que a gente quer convidar você a viver nessas duas horas. A experiência da misericórdia, do amor, da providência. A gente vai, acredito, rezar pedindo a providência de Deus, para que, ao deitar o nosso corpo ali no descanso dessa madrugada, merecido, o Senhor possa restaurar a nossa vida, e o que era choro, se transforme na alegria, assim como o sol nasce, né? Esses dias ele anda meio tímido, por causa do friozinho que está fazendo aqui, na nossa região, mas é o sol que nasce, é Jesus que ilumina a nossa vida, e quem mais essa madrugada a gente possa se deixar conduzir pela graça, e que, ainda que exista o choro, não deixemos de acreditar que a voz, a presença, o amor de Deus, farão o sol nascer, Jesus ilumina a nossa vida, e a alegria poderá vir. Não a alegria do sorriso, porque isso às vezes pode ser, como a gente usa muito agora, fake, né? A alegria dessa certeza interior, de Deus está cuidando de tudo, e ainda que exista uma cruz pesada, Deus está cuidando de tudo, e é por isso que a alegria pode vir pela manhã. Sabe, ô padre, enquanto você falava, me vinha, assim, essa imagem de Jesus, assim, consolando, sabe, enxugando as lágrimas, né? Quando Jesus olha para a multidão, diz o texto bíblico, que ele sentiu compaixão, olhando para esses que agora nos acompanham, para o meu coração também, para o seu coração. Pode ser que a emoção, o sentimento de Jesus seja o mesmo, de compaixão, compaixão de cada um de nós, a misericórdia dele. Talvez tudo que você esteja precisando, é alguém que chega ao seu lado e diz assim, ó, você não está sozinho, posso rezar com você? E às vezes, né, a experiência de Jesus, às vezes não dizia nada, né? Como aquela mulher diz lá o evangelho, né? Em primeiro momento, ela estava ali caída, ia ser apedrejada por causa dos seus pecados, e Jesus não disse nada. Olhou para ela, ela olhou, ela encontrou o olhar de Jesus, e no olhar de Jesus, ela encontrou aquele abraço. Jesus, eu acho, não se mexeu ali, depois ele escreve lá no chão, né? Mas ela no olhar de Jesus. Então, que a gente possa reconhecer isso, né? Muitas vezes a gente se sente sozinho, desamparado, a gente tenta alguém dizer, ó, você me ajuda, olha, vem aqui, e ninguém pode, às vezes. Mas é nessa hora de solidão, às vezes física, a gente está em pandemia ainda, em quarentena, algumas pessoas não saíram ainda para nada, há um sentimento dessa solidão, e é nessa hora que a gente pode encontrar no olhar, às vezes ele não precisa dizer nada, mas é você pôr aqui, para chegar também aqui no teu coração, a certeza de que você não está sozinho, você não está sozinho. Então, nós vamos começar a primeira dezena do nosso texto da Divina Providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar rezando o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Deus, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado ao direito de Deus Pai Todo-Poderoso, donde é de ver julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai, e agora nós vamos rezar dez vezes essa invocação. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu sei que existe um Deus, que nesse momento, ouve a sua prece. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Deus provê, Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Vim de Maria, chegou o momento, valem-nos agora e em todo tormento. Mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Eu vou pedir a delicadeza do padre trazer a primeira bênção dessa nossa madrugada, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, Mãe da providência. Diante do teu coração, ó Mãe, nós nos encontramos já no início dessa madrugada. Mãe da divina providência, olha por nós, cuida desse nosso coração, dos nossos pensamentos e intercede pela nossa vida. E que desça já no início desta madrugada, sobre tudo que viveremos, rezaremos, cada pessoa que passará aqui nas nossas intenções, a bênção, a proteção, a graça, a paz de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diante do madeiro que o teu filho morreu Maria, vem e dá-me tua mão Conduze-me ao teu filho que morreu na cruz Ensina-me a confiar A gente está só começando o programa, pode ter certeza que esse programa vai mexer com você. Esse programa vai trazer as respostas que você está precisando. Esse programa vai te encorajar, vai te colocar em pé de novo. Eu prometo que até o finalzinho desse programa você vai sentir uma paz, como há muito tempo você não sente. Vem comigo. O padre, não sei se deu para ouvir bem, mas é o seguinte, nesses dias ele ouviu um padre dizer sobre a assunção de Maria. A assunção de Maria é um dogma da igreja. E aí ele perguntou para a gente o que é um dogma. E a cartinha chegou e a gente se transformou nesse VT. É, o dogma é uma verdade de fé. Então se eu digo que pertenço à igreja, por isso é um dogma da igreja. Não é uma coisa que alguém que é de outra religião tem que acreditar. Então é como que uma parte integrante. Aqueles que se dizem parte dessa família, que é a igreja católica, deverão acreditar, acolher algumas verdades de fé. Então o dogma é uma verdade de fé. É algo que a gente não pode contestar. De forma que, não é que eu faço a escolha, eu acho que acredito nisso. Então quando eu digo a assunção de Nossa Senhora, que Maria foi levada aos céus, em corpo, alma, e levada como um grande dom na presença de Deus. Então não é que eu vou dizer assim, a igreja diz, mas eu acho que não foi bem assim. Não. Se eu acho que não foi bem assim, significa que eu não faço parte dessa igreja. Assim como a virgindade de Maria, assim como os outros dogmas que a igreja vive, não dá para dizer, então a igreja ensina assim, mas eu acho que foi meio diferente. Não. Se eu faço parte dessa família, que é a igreja, eu deveria acreditar naquilo que essa igreja acredita e tem como verdade. Então, por isso algumas coisas são chamadas dogmas de fé. São necessidades, eu tenho que acreditar e recolher, acolher isso como uma verdade que é da igreja para a minha vida, como uma verdade minha também. Ô padre, são 17 minutos de um novo dia, que está só começando. Tem aqui a parte mais importante do corpo não existe. Aí eu disse, como assim? O que isso quer dizer? Aí a minha equipe falou assim, a gente preparou um VT. Vai, Dalsides, passa esse VT para nós. Eu não sei nem do que se trata, mas vamos dar uma olhada. Vai, vamos acompanhar esse VT. Vai. Em um reino distante, o monarca mandou reunir um seleto grupo de sábios para que decidissem qual era a parte mais importante do corpo. O endocrinologista afirmou que eram as glândulas, porque regulavam todas as funções. O cardiologista disse que era o coração, porque sem ele as glândulas não funcionavam. O nutricionista garantiu que era o estômago, pois sem alimento, o coração não tinha forças para trabalhar. Um pouco afastado do grupo, encontrava-se Alfredo, considerado por muitos o mais sábio do reino. Como não chegavam a um acordo, todos os demais sábios queriam saber a sua opinião. Todas essas partes são fundamentais para a vida. Se faltar uma delas, o corpo morre. Entretanto, a parte mais importante não existe. É o canal imaginário, que liga o ouvido à língua. Se esse canal estiver com problemas, o homem passa a dizer coisas que não ouviu. E então, não apenas o corpo morre, mas a alma estará condenada para sempre. Infelizmente, é mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Albert Einstein É, pensando nessa história, padre, um trechinho de uma música. Para não ferir ninguém, eu vim te procurar. Alguém machucou e eu não pude nem chorar. Escuta meu senhor Escuta minha história Eu vou contar essa história cantando, mas você queria falar alguma coisa. É porque eu acho bacana a gente lembrar uma coisa. Enquanto a gente via o VT, tem um filósofo que eu lembrei aqui agora. Não sei se eu vou me lembrar da frase toda, mas Rousseau. Ele dizia assim, ele viveu muitos anos, né, 1700 lá. E ele escreveu assim, só quem entende, ó, puseram aí a frase para não esquecer nenhum detalhe. Só entende o valor do silêncio quem tem a necessidade de calar para não ferir alguém. Vamos ler de novo? Só entende o valor do silêncio quem tem necessidade de calar para ferir, não ferir, não ferir alguém. E exatamente, né, gente, quantas vezes a melhor coisa a se fazer é fechar a boca, silenciar. Não significa que você está dando razão, que você perdeu a sua razão. Quantas vezes silenciar custa sangue, dói, machuca, né? Por isso eu disse, não significa que você não tem razão. Significa que você está fazendo uma escolha. A palavra, ela parece vir pronta, né, o desejo de dizer tudo é uma coisa incontrolável. Quando a gente tem razão numa situação, o nosso ímpeto, né, a nossa humanidade desfala. Você tem que se defender. Alguns vão ter mais até dificuldade de controlar isso. Mas o sábio, ele se cala, porque ele entende o poder do silêncio. A necessidade de, às vezes, com razão, não ficar ali discutindo. A melhor resposta, muitas vezes, vai ser o silêncio. Não é ignorar a pessoa, não é desdenhar do que ela está dizendo, é silenciar, sabe? Até para você filtrar o que você está fazendo, até para você ter sabedoria no que você vai dizer, silenciar. E há também aqueles que se calam por amor, por compaixão. Com algumas frases, né, poderiam dizer tanta coisa, fazer o outro se sentir menor. Às vezes eu tenho a sabedoria do que eu vou dizer, eu posso diminuir, humilhar aquela pessoa. E ele preferiu se calar. O sábio não desperdiça nem a sua sabedoria, nem o seu conhecimento. Com algumas palavras que, ao invés de construir, vão destruir. Por isso, a gente possa meditar também sobre isso. Às vezes, calar para não ferir alguém é o mais importante. Às vezes, né, aquela historinha que diz, tem um ditado, até uma brincadeira que diz, entre ter razão e ficar em paz, eu preferi ficar em paz. É esse silêncio de sabedoria. Não significa que você assumiu que está errado, que você deu razão para o outro. Significa que entre ter razão, às vezes, e ficar discutindo, debatendo, machucando, ferindo, você preferiu estar em paz. O silêncio vai acomodando as coisas, vai trazendo elas para o lugar, muitas vezes, evita gerar mais bagunça, mais confusão e dá uma chance. Inclusive, para aquela pessoa, diante do teu silêncio, refletir sobre a atitude dela. Vamos pensar nisso com sabedoria. Por mil caminhos e a sorrir, eu procurei compreender. Eu só pensei em ajudar, mas houve quem não entendeu. E destruiu o que eu ergui e arrancou o que eu plantei. Desafiando a minha paz, de tanto ouvir falar em ti. Eu quis fazer como aprendi. Eu quis amar sem distinção. De todos eu me fiz irmão. Mas houve quem não entendeu. E disse coisas que eu não fiz. Eu tenho medo de esquecer, de me esquecer que eu sou feliz. Eu venho aqui pedir perdão Se por acaso eu mereci Sofrer tamanha ingratidão Quando eu busquei sempre ajudar Mas quem não entendeu fui eu Que se esqueceu que foi Jesus Que fez um bem maior que o meu E mesmo assim morreu na cruz Morreu na cruz Nós estamos nos últimos momentos que antecedem A indulgência plenária com o Papa Francisco Vai ser nesse domingo, 5 horas da manhã E nós aqui pela Rede Vida vamos fazer um carinho especial Para você que é bem feitor Você vai receber a indulgência independentemente De você ser bem feitor ou não Ajudar a nossa obra de evangelização ou não O Papa Francisco vai conceder a toda a igreja A indulgência plenária Mas eu vou, nesse momento, fazer um convite a você Se você se torna um bem feitor dessa obra Nós vamos fazer uma delicadeza A gente vai enviar o seu nome Lá na Basílica de São Pedro E quem vai segurar em mãos o seu nome Vai ser a Ana Ferreira Ela mandou um recado nesses dias Dizendo assim que ela já estava ali pelas redondezas do Vaticano E naquele momento ela disse assim Ô Dalsides, pode dizer aos benfeitores que todos os nomes dos benfeitores Aqueles que estão nos ajudando a manter esse projeto no ar Todos esses nomes Eu vou, durante a celebração, a missa, segurar em mãos E dentro da Basílica estarão os nomes dos nossos benfeitores Olha o recado dela Vai lá Olá Dalsides Que alegria receber aqui na Itália Os nomes de alguns dos benfeitores do projeto Juntos pela Vida Dá só uma olhada nesta lista abençoada São homens e mulheres de fé Que vivem em diferentes regiões do Brasil E é com os nomes dos nossos benfeitores em mãos Que nós vamos visitar a Basílica de São Pedro Em clima de oração, caminhamos em direção à maior e mais importante Basílica do mundo Diante da Pietá, uma das obras mais importantes de Michelangelo Contemplamos a beleza, a ternura e o amor da Virgem Maria Mais alguns passos e chegamos à capela que guarda o túmulo de São João Paulo II Ao lado de peregrinos de várias partes do mundo Rezamos pedindo a intercessão do Papa Santo Por todos os membros do projeto Juntos pela Vida Em seguida, levamos a lista com os nomes dos benfeitores Para os pés da imagem de São Pedro E para o local onde, segundo a tradição cristã Estão os seus restos mortais Segundo o evangelho de Mateus Jesus declarou Você é Pedro E sobre essa pedra Edificarei a minha igreja E eis aqui A sede mundial da igreja fundada por São Pedro O pescador que se tornou um dos discípulos mais íntimos de Jesus O primeiro Papa da Igreja Católica E a nossa peregrinação pela Itália continua Eu aguardo o seu nome e as suas intenções Não se esqueça que o grande dia é domingo, dia 25 de julho Vamos levar os nomes de todos os benfeitores do projeto Juntos pela Vida Para a Santa Missa do Papa Francisco Em ocasião da primeira jornada mundial dos idosos e dos avós A celebração vai acontecer na Basílica de São Pedro Será um momento muito especial Onde todos os fiéis poderão receber a indulgência plenária Através da fé, da oração e da caridade Ó, meia-noite e meia e nós estamos no 18º dia Foram, assim, 18 dias de preparação a esse grande momento Agora faltam só mais dois dias E eu quero que você se prepare juntamente comigo Com o Padre Rodolfo E nós vamos rezar nesse momento um Pai Nosso Pedindo nas intenções do Papa Que é uma das formas de a gente já se preparar Para receber a indulgência plenária Que será no domingo, nesse domingo, gente Dia 25 de julho, às 5 horas da manhã Pelo Papa Francisco Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém E nesse momento Nós vamos fazer a oração de comunhão espiritual Você sabe que aqui no Brasil Talvez nesse horário Não estejam acontecendo assim Celebrações eucarísticas, missas Mas em outras partes do mundo Lugares onde agora, por exemplo Meio dia e meia Lugares em que sete e meia da manhã Lugares em que nós temos, por exemplo A alegria de poder celebrar a eucaristia Em outras partes do mundo Então você vai se unir em comunhão Com alguma parte do mundo Que nesse momento esteja celebrando a eucaristia E você vai dizer a Jesus Diante da eucaristia Meu Jesus Eu creio Que o Senhor está presente Está presente No Santíssimo Sacramento do altar No Santíssimo Sacramento do altar Amo a Deus sobre todas as coisas Amo a Deus sobre todas as coisas E a minha alma suspira pelo Senhor E a minha alma suspira pelo Senhor Mas como eu agora não posso receber Mas como eu agora não posso receber O corpo e o sangue Venha ao menos espiritualmente Venha ao menos espiritualmente Ao meu coração Eu abraço O Senhor Como se já estivesse comigo E eu me uno inteiramente A Deus Nesse momento E que eu nunca Me separe de Ti Me separe de Ti Amém Amém O Papa Francisco disse Para se preparar Para este momento tão especial Da indulgência Era preciso Se unir em oração Rezando pelas intenções do Papa Se você pode Participa da eucaristia Se não pode Diz ao menos Essa oração Que você acabou de dizer E o Papa Francisco Disse também Que era necessário Pedir a misericórdia O perdão dos pecados Se você pode Você faz uma confissão Mas se você não pode Fazer a sua confissão O Padre vai conduzir Nesse momento Um momento De misericórdia Um momento De perdão E é por isso Que nós vamos Juntamente Com toda a equipe nossa Com Natanzinho Com todo mundo Nós vamos fazer A oração Do perdão A oração Do perdão Nesse momento Conduzido Pelo nosso Bom Padre Rodolfo Coloca a mão no coração Você que está em casa E deixe que as mãos Abençoadas Desse bom Padre Tragam dos céus A misericórdia Que a gente precisa Deus Pai de amor E bondade Que em sua infinita misericórdia Acolhe todos os que se aproximam Com o coração arrependido Acolhe Meu pedido de perdão Por tantas faltas Faltas cometidas Contra o Senhor Contra o Senhor E meus irmãos Fortalece A minha alma Que eu tenha sempre Humildade Para pedir perdão E para perdoar Senhor Deus Inspira Em meu coração Gestos de bondade E de ternura Amém E você que está em casa Se quiser ter o seu nome Nessa celebração A indulgência você vai receber De qualquer forma Basta acompanhar a missa Aqui pela Rede Vida Às 5 horas da manhã Nesse domingo Dia 25 de julho Mas se você quiser Uma delicadeza a mais Que nós estamos fazendo É recolher o seu nome E estamos mandando Lá para a Basílica de São Pedro Porque a nossa repórter Ana Ferreira Que você viu agora de pouco Ela está recebendo os nomes E ela vai durante a celebração Oferecer todos esses nomes Diante do altar Então se você quer ter o seu nome Nessa grande celebração Basta você ser nosso benfeitor Se você ao longo desse mês Nos ajudou a manter esse projeto Seu nome já foi enviado para lá Porque todos os dias Saem listas de benfeitores Que já tem os nomes Sendo encaminhados para lá Por exemplo Você vai ver agora uma lista Com os novos benfeitores Mas eu queria que amanhã Por exemplo Tivesse o seu nome Nessa lista Então você pega o telefone Liga agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Nós damos a acolhida Aos nomes dos novos benfeitores E também acolhemos Todos aqueles que são padrinhos São madrinhas Desse nosso projeto E por todos eles Nós agradecemos e rezamos Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amém E agora nós pedimos A proteção de Nossa Senhora Sobre todos aqueles Que estão estendendo as mãos E nos ajudando a levar Adiante essa missão Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estou vendo ai né A Terezinha A Maria Estou vendo ai que o Luiz A Glória A Cristiana A Lélia A Maria A Marlene Sueli São pessoas que já são Nossos benfeitores Benfeitoras Mas estão fazendo Um carinho a mais Um agrado a mais Estão nos ajudando A levar adiante Porque Nós temos desafios Desafios Grandes Gigantescos E eu quero dizer pra você Que você tem aqui pela Rede Vida Todos os dias Uma missa Na sua intenção Muito obrigado Por você existir Muito obrigado Pelo seu carinho Muito obrigado pela sua ajuda Pela sua mão estendida Se você me ajuda A manter Esse programa Nas madrugadas Pode ter certeza Que todos os dias Uma missa Aqui pela Rede Vida Sete horas da noite É na sua intenção E amanhã Quando teremos Dom Fernando Figueiredo Celebrando a Eucaristia Neste lugar Aqui ó Você vai ter também A sua intenção O seu nome Sobre o altar O que que eu preciso fazer 0 operadora 11 42 00 8080 Todos aqueles Que entrarem em contato Nesta madrugada Terão amanhã Na missa com Dom Fernando Aqui Neste lugar Que se torna um lugar sagrado Você vai ter ali ó Sobre o altar O seu nome O seu nome E suas intenções 0 operadora 11 42 00 8080 Vai lá Coração E ao outro lado Eu sempre sigo Já não há mais talvez Mas vai querer pra te ver outra vez Do mundo O seu nome 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 Nesse momento eu vou falar com a Terezinha Marta, ela é do Rio de Janeiro E eu vou perguntar a ela assim, ô Terezinha, qual é a intenção, qual é o pedido que você tem no coração E nós vamos colocar o Brasil todo rezando por você Terezinha Marta, seja muito bem-vinda, bom dia Bom dia, Dalsídio Muito obrigado pelo seu carinho É um prazer Obrigado, viu? É o Brasil que agradece uma pessoa como você, rezando e nos unindo no amor de Deus É a coisa mais importante da vida Ô Terezinha, você está sendo muito carinhosa com a gente E eu queria saber se tem alguma intenção, algum pedido que você gostaria de colocar Para a gente colocar o Brasil todo rezando por você Eu estou aqui ao meu lado com o padre Rodolfo Camarota E o padre Rodolfo é um padre muito bom E é hora que eu falei assim, agora eu vou falar com a Terezinha Ele falou, nós vamos botar o Brasil inteiro rezando pela Terezinha E nós vamos consagrar a Terezinha ao coração de Nossa Senhora Me diga se tem alguma intenção especial O que você está precisando? Dalsídio Sim Eu preciso, na verdade O meu marido precisa muito Consequentemente a família toda Porque ele está internado já quase 60 dias Vítima de Covid E ele está prestes a ser alta Graças a Deus está melhorando Mas agora vai precisar de muita força Por causa das sequelas que o acompanharão Talvez até a vida toda Sim Então eu queria pedir uma oração por ele E por todos os meus familiares Com muito carinho Por vocês a Rede Vida Por todo o Brasil Por cada um de nós Porque na verdade nós estamos unidos Por aquele filho de fielidade a Deus Que Deus nos abençoe a todos Amém Você pode me dizer o nome do seu marido? Raimundo Sim Moreira Sim De Oliveira Raimundo Moreira de Oliveira Tá Então eu estou escrevendo aqui no meu caderninho E nós vamos fazer o seguinte Nós vamos deixar na nossa caixinha de oração A intenção Raimundo Moreira de Oliveira Moreira de Oliveira De Oliveira Pronto Nós vamos deixar na nossa caixinha de oração Esse pedido E eu tenho certeza Que não foi à toa que você entrou em contato com a gente Não foi à toa que a nossa produção Não foi Colocou o Brasil todo rezando Você vai ter boas notícias E eu tenho certeza que essa recuperação Vai ser assim Mais simples do que você está imaginando A gente fica pensando mil coisas Mas eu tenho certeza no meu coração Que esse sinal que você está recebendo É de que não vai lhe faltar Nem força Nem graça E o Raimundo Nesse momento Está sendo cuidado Pelo carinho De Nossa Senhora Por isso que o Padre Rodolfo Vai conduzir A nossa novena Maria Passa à Frente Muito obrigada Deus abençoe a todos Amém Nós confiamos No coração de Nossa Senhora A vida do Raimundo Da sua esposa Da Terezinha Da sua família Muitos outros que estão nesse momento Vivendo também uma realidade parecida Nós pedimos isso Maria Passa à frente Com o poder do teu filho Jesus Com o poder do teu filho Jesus E me ajude a resolver As coisas difíceis As coisas difíceis Maria Passa à Frente Maria Passa à Frente Vai acalmando Vai acalmando Serenando Serenando O meu coração O meu coração Que todo ódio se afaste Que todo ódio se afaste Toda mágoa seja perdoada Toda mágoa seja perdoada Que as dificuldades que eu enfrento Que as dificuldades que eu enfrento Sejam superadas Sejam superadas E toda tristeza Toda tristeza Seja transformada Seja transformada Em alegria Em alegria Paz E paz E nesse momento Nós vamos rezar As cinco Avemarias Maria Passa à Frente Da minha vida E da minha saúde Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Mãe de Deus Rogai por nós Percadores Agora E na hora De nossa morte Amém Amém Maria Passa à Frente Do meu trabalho Do meu trabalho Da minha vida financeira De seus impossíveis O nome dele O nome dele É dentro da nossa caixinha De oração E aqui vai permanecer Até o dia Que ele sair Do hospital Voltar pra casa E estiver recuperado Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Amém De nossas batalhas E alcançarmos A nossa vitória Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar Vou confiar E sempre o melhor Porém Com essa pressão Ele desenvolveu Alguns traumas Eu choro muito Por saber que somos Os responsáveis por isso Preciso de uma palavra De conforto Isabel Eu te diria o seguinte Primeiro avaliar realmente Eu não sei se isso Tá constatado Porque ele está dizendo assim Ou porque você sente isso Mas eu acho que é importante Ter claro Se esses traumas Vêm por conta da pressão Que você está dizendo Que vocês exerceram sobre ele De fato Às vezes Com o desejo De acertar De conduzir De fazer os filhos Crescerem com sabedoria De verdade Alguns pais Podem sufocar Exigir demais Cercear muito Querer controlar Demais os filhos E às vezes Isso gera Inclusive Essa distância Às vezes Dos filhos Quando vão se tornando Um pouco mais adultos Porém Eu penso Que isso não foi feito Com a consciência Ainda que Exageradamente Talvez não tenha sido Feito com consciência Dizer Eu vou fazer ele sofrer Eu vou exigir Eu quero maltratar Não foi Assim Foi com o desejo De acertar Hoje A sua sabedoria A maturidade Que você tem Que você está vivendo Te ajuda a perceber Que houve de fato Algum exagero Eu penso Que agora É importante Procurar ajuda Fazer com que ele entenda Que isso foi feito Vivido dessa forma Até por uma questão De amor Talvez exista A necessidade De um acompanhamento Até psicológico Para isso ser Curado Colocado no lugar As coisas aí Porém Eu penso Também É importante Lembrar disso Não foi feito Pelo que eu estou entendendo Com a consciência Porque inclusive O pecado Ele existe Quando a gente tem Consciência Da escolha Que a gente está tomando Então não foi uma coisa Consciente Dizendo Eu vou fazer O meu filho sofrer Eu vou maltratar Eu vou oprimir ele Não Foi com o desejo De acertar Hoje Você tem mais sabedoria Mais maturidade Faria diferente E é isso que eu te digo Essa palavra Talvez Que você pede conforto É assim Talvez até aqui Tenha sido dessa forma Mas não precisa Continuar assim Não precisa Continuar sendo Feito dessa forma E o seu filho Também Já não é mais Uma criancinha Para não conseguir ver Contemplar E entender Que talvez Isso tenha sido Feito assim Por um modo Que você talvez Até foi ensinado A educar E agora Vocês recomeçam De uma forma Mais consciente Mais equilibrada Mais calma Dando também A oportunidade Para ele Dando a possibilidade De ele inclusive Dizer o que incomoda Talvez No modo de fazer Essas suas atitudes E eu acho Que as coisas Vão se acertando Eu penso que Sempre há tempo Nunca é tarde demais Enquanto a gente Ainda tem Esse sopro de vida Sobre os nossos dias Então aproveita disso Conversa com ele Traz uma ajuda Se for necessário Psicológica também E faz agora Da melhor forma E vocês terão Certamente Muitos anos E bonitos anos Pela frente Tá bom? Ô padre A gente vai para uma Agora uma sessão Chamada Formação A gente tem sempre Colocado aqui uma vinheta Porque eu sempre Quero É trazer Nas madrugadas Um momento de Formação De conhecimento Que bom Me mandaram um texto Do livro de números Antigo testamento Capítulo 21 E me pedindo Para falar um pouco Sobre esse texto Tá? Mas eu Em vez de falar Eu vou deixar Que o padre Conduza Porque ele tem Mais profundidade Até do que eu Vamos a essa Vinheta de formação Vai lá O texto diz assim Padre O povo no deserto Foi falar com Moisés Pecamos falando Contra o Senhor E contra ti Roga o Senhor Que afaste de nós As serpentes Moisés intercedeu Pelo povo E o Senhor Respondeu Faça uma serpente De bronze Coloque essa serpente Como sinal Sobre uma haste Aquele que for Mordido E olhar Para ela Viverá E assim Aconteceu Quando alguém Era mordido Por uma serpente Olhava Para a serpente De bronze E ficava curado Do livro Dos números Antigo testamento Padre O que significa isso? É interessante Porque o povo É importante Lembrar o que aconteceu Antes desse texto O povo Estava sendo Conduzido Por Deus E eles queriam A vitória Porém Nesse caminho E aí é importante Também a gente Observar A nossa própria vida Muitas vezes A gente quer A vitória A gente quer Construir Coisas bonitas A gente quer Vencer A gente quer Uma vida de providência Cuidado por Deus Mas a gente esquece Que isso acontece Num caminho E nesse caminho Porque as coisas Não são mágicas Elas são construídas Nesse caminho O povo se desviou E começou a murmurar E começou a questionar E aí Deus Então coloca Essa situação Diante Da possibilidade Da misericórdia dele Porque o povo Percebeu Que as atitudes As escolhas Exatamente Como acontece Na nossa vida Que eles estavam Tendo e tomando Estavam distanciando Eles da graça E estava abrindo A vida deles Para realidades Que eles não queriam E a um certo momento Eles percebem Que estavam Traindo Deus E essa questão Da serpente Que é erguida ali Trazida ali Interessante Porque a palavra Diz Que o que era Mordido pela serpente Olhasse Para a serpente Ou seja Também enfrentasse A sua A sua miséria A sua falta Esse era curado Então Engraçado É até interessante Perceber Que a pessoa Precisava ser Mordida Por aquela serpente Olhar Para ela Diz o trecho Dos números E aí Ela seria curada Ou seja Enfrentar também A sua própria traição Traição Perceber A sua falta Reconhecer Essa falta Para ser curado Então A dinâmica É de que Não basta que eu também Me arrependa Ou que Simplesmente Eu diga Dau Cid Eu ofendi O Dau Cid Por exemplo A gente pode fazer Essa analogia Eu falei mal Do Dau Cid Aqui na Rede Vida E eu caluniei O Dau Cid Inventei coisas Para ele E eu percebo Que eu errei Então talvez Não basta Que eu simplesmente Diga a mim mesmo Ah Eu me arrependo Do que eu fiz Com o Dau Cid Mas é importante Eu olhar Enfrentar O que eu fiz E dizer Dau Cid Eu te caluniei Eu te ofendi Eu falei mal de você Para todo mundo Aqui na Rede Vida E eu preciso Também desse teu perdão É esse olhar Ser mordido ali Por aquilo que E vivi Posso também entender Esse trecho desta forma Mas também olhar Para a serpente E aí eu fico curado Então Não basta que eu diga a mim Não é mesmo É preciso que eu me reconcilie Com aquilo que eu provoquei Com aquilo que eu causei E aí Diz a palavra Ficaria curado Então Me parece que Deus Não se cansa De nos perdoar Mas também espera Da gente Uma atitude concreta Não basta simplesmente Eu dizer Que me arrependo Se imediatamente Eu estou disposto A continuar Traindo Ferindo Aquilo que eu vivi Então Olhar a serpente Ser mordido por ela Olhar para ela E aí viria a cura Então Eu me reconcilie Com aquilo que eu deveria Me reconciliar Mas eu também faço Uma atitude De enfrentar aquilo Como é que Deus Espera que eu enfrente Mudando de vida Mudando a minha conduta O padre Me vem também ao coração Dizer o seguinte Os perigos As serpentes Elas estão Por toda parte E a gente E a gente Em alguns momentos Pode ser picado Por essa serpente E essa serpente É símbolo Do mal Só que Quando você tem Assim Uma referência De que Olha Mas Deus Tudo pode Inclusive Nessa situação De mal Ele pode trazer A cura Para você Então Ao mostrar ali A serpente Feita de bronze E o povo Olhava para lá Significa que Aquilo que pode ser Uma situação De pecado De morte Também pode ser Uma situação De salvação Olhe para essa serpente Feita de bronze E confie Que o Senhor É mais poderoso Do que esse mal Na sua vida Eu até posso ser Picado por ela Mas não vencido Por ela Não vencido por ela Perfeito Diante disso que você fala Perfeito O que me ocorre Eu posso até ser picado Mas se eu enfrento A serpente Aquilo que ela O veneno dela Não tem força Sobre a minha vida O padre falou Que queria comentar Alguma coisa Sobre São Maximiliano Colby Mas então Eu prefiro fazer O seguinte Eu vou dar Primeiro Uma dica Cultural Para você Assistir esse filme Duas Coroas A história De São Maximiliano Colby São Maximiliano Colby Ele É conhecido Pela sua solidariedade Mas o padre Vai explicar Daqui a pouquinho Isso Agora Cenas desse filme Que depois você pode Procurar aí na internet Ou nas plataformas Duas Coroas A história De São Maximiliano Colby Assista um trechinho O trailer Vai lá Passar um trechinho Procurar aí na internet